Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero falar para você como funciona a curva ABC, de maneira simples, rápida, sem conceitos de administração, o que de fato você precisa entender e aplicar no seu negócio para você sair de um ponto A e ir para o ponto B, ser mais lucrativo, ter melhor rentabilidade no seu negócio. Bom, para você que não me conhece ainda, meu nome é Felipe Fontan, eu sou gestor de tráfego aqui da Academia do E-Commerce e consultor e atendo algumas lojas virtuais que faturam mais de 400 mil reais por mês dentro do E-Commerce. E essa experiência eu trago aqui para vocês, para compartilhar, para fazer com que a loja virtual, comércio eletrônico, enfim, seja algo que você possa ganhar bastante dinheiro, entendendo como que funciona. Bom, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, clica aqui, se inscreva, porque isso ajuda muito os nossos vídeos aqui do canal, ao YouTube entender e levar esse conteúdo para pessoas, para ajudar elas venderem mais dentro do E-Commerce. Enfim, vamos lá. Curva ABC, ou também chamado de Teorema de Pareto. O que consiste isso, Felipe? Consiste no quê? Em determinar quais produtos, clientes, categorias, serviços, enfim, são mais importantes para o meu negócio. E esse Teorema é baseado na regra 80-20. Quer dizer o quê? Quer dizer que 80% das minhas vendas na loja virtuais podem estar em 20% dos meus produtos. Ou 20% das minhas categorias de produto. Se você vende atacado, pode ser que 80% do seu faturamento venha de 20% das suas carteiras de clientes. Se você levar isso para a vida, olha só qual sacada legal. Quer dizer que 80% do seu resultado do dia a dia pode ser 20% do seu esforço. Talvez 20% das ações importantes que você faz gera 80% do seu resultado. Então você pode levar essa regra 80-20 para praticamente tudo na sua vida. Não só para vender no E-Commerce, mas também no dia a dia, sabendo que algumas tarefas são as mais importantes e elas de fato que vão fazer você ir para outro nível. A sua empresa funcionar, o seu resultado monetário. Certo? Então essa que é uma sacada. Agora vamos aplicar isso dentro do E-Commerce. Como é que funcionaria? Vamos supor, o meu E-Commerce fatura 100 mil reais. Exemplo, tá? Se eu for aplicar o Pareto aqui, o que eu preciso entender? Vamos lá. Da minha pizza aqui, então vamos supor, desses 100 mil reais, eu posso ter 80 mil reais em vendas consolidadas em 20% dos meus produtos ou 20% das minhas categorias de produtos. Então, a partir do momento que eu sei isso, o que você vai dar prioridade no seu negócio? Vai dar prioridade no que não te traz resultado para você repor o estoque, para você repor o grade, para você comprar de novo ou você vai focar no que te traz resultado? Então, basicamente, vou fazer uma analogia de um cliente meu de calçado. Ele vem de masculino e feminino. Feminino, rasteirinha, sapato, tênis, um monte de coisa. Masculino, a mesma coisa. Aplicando aqui a regra de Pareto, eu cheguei na conclusão que ele vende 80% sapato social masculino. Então, não importa eu fazer anúncio para o resto dos produtos. Importa eu fazer anúncio para os produtos que mais vendem, porque neles eu vou gastar menos e eu vou trazer o resultado que é esperado para aquela loja virtual. Certo? Então, novamente aqui para você. Vamos supor que você é uma empresa de atacado. Você tem aí, você revende seus produtos. Pode ser que 100% dos 100 mil que você fatura, esses 80 mil reais em venda, esteja consolidado em 20% dos seus clientes. Então, basicamente, a gente pode aplicar essa regra 80-20 para quase tudo na vida. Isso que é importante você entender. Ela vai te focar no que é realmente importante dentro do seu negócio. Então, comece aí 2020 focando no que realmente importa. Quais são as ações que vão trazer resultado para mim? Certo? Isso vai mudar o cenário do seu e-commerce. Então, ficou alguma dúvida nesse vídeo? Pô, comenta aqui e te aguardo aí no próximo vídeo do canal. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!